O que eu mais quero é que ele se entegue, que ele se entegue para esclarecer as verdades e as mentiras, porque está tendo muitas mentiras, coisas absurdas que ele não fez, que ele não é capaz de fazer. Está saindo muitas mentiras e principalmente isso já na imagem da gente, da família, que nós não temos participação com esse negócio de bruxaria, ele também não. Isso aí é coisas que eles estão inventando, tem muitas coisas que eles estão inventando aí. E eu não quero que isso aconteça mais, que tire isso da TV, que isso aí é mentira. Eu não sou feiticeira, não tenho conhecimento disso, isso é uma mentira. Jornal não pode mentir e está saindo muitas mentiras no jornal. Porque todo mundo me conhece, o meu padrão aí do Goiás me conhece, Eu já fiz um apelo para ele, para pedir o doutor Robson, que é o delegado aí de Brasília, para tirar essas informações mentiras que estão saindo. A gente já tem um advogado para ver se a gente conseguia localizar ele, para fazer uma negociação para ele se entregar. Mas como? Se nós não sabemos onde ele está, se deve ele não ter telefone, como que a gente vai fazer essa negociação. Mas a gente já está com um advogado para isso. Mas como localizar ele? Nós não conseguimos.